Olá, olá, pessoal! Estamos começando o programa de número 24 com novidades aqui na programação da Rádio 99, a rádio que ouve os motoristas. E hoje nós vamos conversar com o Luiz Rivelli, ele é o responsável pelas promoções aos taxistas aqui da 99. E abram bem os ouvidos, viu? Porque vocês vão ganhar muito dinheiro com a 99 a partir de agora. Tudo bem com você, Luiz? Conte pra gente as novidades. Olá, Marcelo! Desde segunda-feira, a 99 começou uma campanha chamada 99 Completa, que já está bombando entre os taxistas. 99 Completa, como que funciona, Luiz? Funcionou da seguinte forma. Se você fizer 5 corridas, a 99 garante pra você que você irá ganhar 125 reais. 125 reais vocês garantem com 5 corridas. Dá um exemplo pra gente, já que começou na segunda-feira. Tem algum taxista que já conseguiu completar as suas corridas? Por exemplo, o taxista João, ele fez 5 corridas. Numa média de 5 corridas, um taxista faz em torno de 70 reais. Então a 99 vai lá e garante 125 reais. Ou seja, são 55 reais a mais. Se você for ver, no final do mês, dá quase mil reais no bolso. Olha que bacana, hein, Luiz? Mas fala uma coisa, só funciona esta promoção para 5 corridas? Vale também para 10, 15 e 20 corridas. Ou seja, a gente vai colocando dinheiro a mais conforme as corridas que você realiza. Vamos dar um exemplo agora de 10 corridas então. Desde segunda-feira, nós devemos ter alguém que já fez um número de 10 corridas ao dia, não é? O taxista Marcelo. Se ele fizer 10 corridas, ele vai ganhar uma média de 183 reais. Então a 99 vai lá e completa até 250 reais. Isso dá 67 reais a mais pra ele no bolso. Ou seja, se ele fizer isso todo dia, 10 corridas pela 99, no final do mês, ele vai ganhar até 1.300 reais a mais no bolso dele. E agora vamos então ao exemplo de 15 corridas. Por exemplo, o motorista Andrade, se ele fizer 15 corridas, ele pode faturar uma média de 280 a 290 reais. A 99 vai lá e completa para chegar a 400 reais. Ou seja, ele ganha 113 reais a mais. No final do mês, ele pode ganhar até 2.000 reais a mais no bolso dele. Fala uma coisa, Luiz. E se a pessoa conseguir fazer mais de 15 corridas ao dia? A 99 também, para os grandes taxistas, tem um grande desafio. A gente sabe que fazer 20 corridas no dia é um pouco difícil. Porém, tem gente que já conseguiu. Então a gente pensou também, o cara que consegue fazer 20 corridas, dá uma média de 398, 400 reais. A 99 vai lá e completa até 700 reais. Ou seja, são 300 reais a mais no bolso dele. No final do mês, se ele conseguir fazer isso todos os dias, ele ganha até 6.000 reais. E vale para todo o Brasil essa promoção? Por enquanto, essa campanha é válida somente para as praças do Rio de Janeiro e São Paulo. Mas, taxistas do Brasil, não se preocupem que a partir de abril teremos boas novidades para vocês. E esse 99 completa, como será feito o pagamento? Os pagamentos serão realizados às terças-feiras e às sextas-feiras. Por exemplo, se você realizou corridas sexta, sábado, domingo e segunda, será paga na terça-feira. Se você realizou terça, quarta, quinta, será paga na sexta-feira. Tá então, grande novidade, 99 completa, você vai faturar um dinheiro a mais todo mês. Mande a sua pergunta, mande a sua sugestão, mande o seu comentário a respeito desta novidade. Eu vou passar o WhatsApp e você pode tirar as suas dúvidas e também dar a sua impressão. Anote o número. Código 11 993895762. Vou repetir o WhatsApp para você emitir o seu comentário a respeito desta promoção. 993895762. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. E é claro, semana que vem, mais novidades aqui na programação da Rádio 99. A rádio que ouve os motoristas. 99